Bem meus amigos, hoje nós vamos fazer uma receitinha marota aqui pra você que quer fazer aquele lanche Como toda boa receita, começa com fatias de bacon Você vai colocar as fatias de bacon, vai ligar Esperar dar uma esquentadinha A gordura do bacon já vai saindo Você já ouve o maravilhoso som do chip-chip Boa fetadela no bacon Muito bem, o bacon tá no ponto, deixando um pratinho Mantenha a frigideira com líquidos de bacon E aí, o que é que você vai fazer? Você vai bater um ovinho, quebra dois ovos e dá uma batidinha marota Muito bem, já bateu o suficiente Você vai então colocar manteiga na frigideira Pode caprichar na manteiga Aí você vai ligar de novo o fogo Não faz problemas técnicos Agora sim, dá uma mexidola na manteiga no líquido de bacon Temos a solução Taca ali o ovo Colocou o ovo O que você vai fazer? Você vai botar um pão Pão! E dá uma chunchada no pão Famosa chunchada no pão Deixar dar aquela fritadinha Eu posso comer tudo isso? Aí você vai fazer o que? Botar um queijinho Bebo o queijinho Você vai com muita habilidade Virar! Veja só que maravilha! Fritou de um lado Fritou de um ovo Tem o queijinho aqui O bacon já tá no prato Vai botar o bacon ali Pega esse restinho aqui de queijo com ovo Tá pronto o seu lanchinho maroto Muito simples, meus amigos Receitinha marota Pra você fazer aquele café da manhã Ou aquele café da tarde Vou te comer Tchau!